oi oi quem botou eu aqui gente no canal e quer dizer dele amando cocô se voltou com como as ato o quanto tempo não entro aqui né mas também eu acho tatuando a gato tomo remédio tomo atando um barulho 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 de cabo um cabocinho sente para o tempo que eu não pareço foi nao gente para não usar o corpo o cocôzinho não tem o porco Eu acho. Mananã, porque a catacã é mananã, é bem atacante. Nascimento, peru, mao, sarras de chocolate, bolas de romão. Apoio que eu vou te comendo, mano. Apoio que eu vou te comendo, que bicho que você vê isso. Vai ficar bem gordo, só porque eu quero ver igual. Ah não, tá sujo de novo esse velho. Ah, esse é o último banho de hoje, meu velho, dá rápido. Dá uma matinha aqui. É, hoje vai ficar bem gordo. Vou me gordo com a venda no forno para... Que eu uso a minha Maria. Tchau, gente. Esse foi o vídeo. Isso pra vocês na... Sei lá, porque... Não sei como eu vou postar a vida mais. Esse vídeo pode ter mais desenho... Mais de... Mais de lá que eu faço. Mais um vídeo. Tchau.